Eu tô aqui no começo do vídeo pra perguntar se vocês querem vídeo desse estilo assim Jogando em dois servidores, aqui no MC Central e no Hypixel Se vocês quiserem mais vídeo assim, com temas e também com outros de estilo, com mais gente Comenta aí e também deixa o like porque é muito importante Então fica com o vídeo porque o vídeo ficou muito show Fala, Lushikers, quem fala aqui, help, esse é o seu mais vídeo E hoje, galera, eu tô trazendo mais um vídeo de Skyward Só que eu tô aqui no Hypixel, ou Hypixel não, desculpa, no MC Central Olha, faz tanto tempo que eu não jogo aqui no MC Central que eu tô até confundindo o servers Então, resumo, tem um cara já vindo aqui, gente Jesus amado, ó, aquele cara vai vir aqui, mas ele vai acabar perdendo Nossa, gente, ele vai vir aqui, eu não quero morrer pra ele Porque eu tenho que explicar o vídeo pra vocês, calma aí Sobe, sobe, calma, ele caiu sozinho Bom, isso foi bom, tem outro vindo aqui Deixa eu ir em paz, gente, por favor, nunca pede nada, amigo, ó Opa, olé, toma aqui, olézinho Ai, eu caí sem querer, ai Calma aí, ele vai tentando dar flechada em mim, só que eu vou matar esse cara Eu não vou... Ele caiu, haha Tá, resumindo, gente, faz um bom tempo que eu não jogo aqui Inclusive, antigamente, quando eu jogava aqui nesse mapa Station Ele era o meu preferido Eu não sei se ele continua sendo o meu preferido Porque eu não sei se tem hack Porque quanto tempo eu não jogo aqui Eu não sei se tem hack, não sei se tem gente E nós estamos nas férias E quando a gente tá nas férias, gente, é uma coisa meio ruim E como vocês podem ver, gente Eu estou sem a minha conta Do Minecraft, que era aquela antiga Que eu tinha um monte de levels, né Eu tinha um monte de coisa na conta, inclusive Deixa eu pegar um pouco aqui Um proteção um pouco melhor Aqui, ó Só preciso de uma espada agora Massa dourada é bom também Massa dourada Massa dourada é ótimo Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui nesse último baú Uma espada Bem melhor, bem melhor A gente já tá bem melhor aqui antes Olha aqui, tem alguma coisa aqui embaixo Vamos já pegar todos os baús Ó, tem um cara aqui, ó Vamos combar ele já Toma, toma Eita, Giovanna Esse cara aqui tá estranho Matei, olha só Matei ele Ele tem o quê? Ele tem Olha só Ele tem Uma espada pra gente Deixa eu ver o que mais Ele tem Deixa eu ver o que ele vê Tem mais aqui Não sei Não tem mais nada pra gente Vamos ver agora o que tem aqui Nos baús aqui debaixo Então, resumindo, gente Eu perdi minha conta do Minecraft original Que era a outra, entendeu? Eu tive duas contas E aí Eu acho que foi hackeado Eu não sei o que aconteceu Só sei que quando eu fui trocar A minha capinha do Optifine Que vocês estão vendo aqui Que eu consegui recuperar Não tinha mais Aí eu não consegui entrar mais na minha conta E eu fiquei muito triste Eu tive que comprar uma conta Porque eu queria jogar Ah, né Eu não podia deixar sem vídeo pra vocês Olha o cara veio aqui pra gente Morreu Tadinho Morreu A gente tá mais forte, hein Nós estamos forte, Paredel Cadê todo mundo desse lugar? Quero matar todo mundo E aí eu perdi todos meus leves Como vocês podem ver Eu estou só com o kit da Enderpeel Olha só Tem um cara aqui Vou comer maçã Já vou direto nele Eu não Vou perder ninguém, não Ele não toma knockback Que isso? Gente, ele não toma knockback Tá, tem eu e mais outro player Que é o Caio Rodrigues Caio Rodrigues se prepare Porque eu estou indo aí Deixa eu trocar Aqui essas coisas Que eu estou indo aí, Caio Se prepara, Caio Porque o Stanzin sem kit Tá indo aí E ele vai Nossa, largou O que foi isso? Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui Eu aposto que não tem mais nada aqui Deixa eu olhar na minha bússola Eu nem tenho bússola Pra você ter noção Ai, gente Cadê esse povo? Vamos ver se eu acho esse povo Porque eu não quero ficar aqui preso Olhando não Cadê? Cadê? Cadê todo mundo? Oi Faz um bom tempo que eu não jogo Skyward Olha, ele tá ali, gente Eu vou lá Calma aí Eu só tô com medo Se ele tem enderpeel Vou fazer o seguinte Esses gringos fazem trap Eu tô com medo de ser trap Isso daí pode ser trap, gente Isso daqui pode ser muito bem as traps Que os gringos fazem Mas olha só Eu vou combar o Caio Rodrigues Ai, ai, calma Ganhei Quase que eu morri, gente Mas então Bora pro próximo A partida Resumindo, gente Eu estou sem kit aqui Estou com level 3 Só na minha antiga conta Eu tinha uma conta Que tinha 150 180 level Você tem noção Que é 180 level Eu podia encantar E tem um hack, gente Ele morreu Eu acho que ele morreu Calma aí Tinha um hack aqui Eu juro que eu vi um hack Se vocês viram Comenta aí Bom, gente Se vocês querem vídeo assim Comenta aí Se você gosta desse servidor Se vocês não gostarem Eu continuo lá no Hypixel Porque o Hypixel Ele é bem legal Ele é um modo rush É mais legal que aqui, né Porque isso daqui Ele vai ficar sempre Nas mesmas missas Sempre os mapas Vão ser idênticos Assim Eu vou aproveitar E eu vou pegar essa ponte Os mapas sempre vão ser idênticos Tem que concordar A realidade Uma hora sempre enjoa tudo, né Mas olha só Eu vou pegar E vou jogar Lá no meio Deixa eu ver Falta quantos segundos Falta 4 segundos ainda Calma, calma Não Joguei o Enderpeel Tomara que deu tempo Deu tempo, deu tempo Calma, calma Consegui me salvar Vamos aqui pegar então O baú daqui Olha só Eleitoral E caça-pete Eu vi o Enderpeel passando aqui Eu gelei Nossa, deu até um lag aqui Gente do céu Deu um lag aqui Calma aí Deixa eu ver o que tem pra cá Tem um baú aqui Com o quê? Com uma espada de diamante Tem mais o quê aqui Tem um caralho Tentando me acertar Mas ele não vai conseguir me acertar Eu tô ficando forte Enquanto ele tá só olhando Continue olhando, meu Continue olhando Tô pegando todos os itens aqui Enquanto você tá aí ainda Você tá ainda ainda Tô pegando todos os itens Deixa eu ver aqui O que mais tem pra cá Tem mais massa dourada Beleza Peguei todos os itens Que dava pra pegar aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou nesse cara Que é um pouco mais flaco Tá com a skin do rapper aqui Que eu esqueci o nome, gente Eu esqueci o nome do rapper Mas tudo bem Vamos com o cara Como, como, como Matei ele Mais massa dourada Gente, beleza Olha, tem como cantar Eu não vi isso aqui não Espera Calma aí, o cara tá aqui Ele é hacker, gente Ele é hacker Depois eu vi que ele é hacker Vai ser isso Calma, calma, calma Como esse cara Sai, vaza embora, rapaz Ou ele tá lagando Calma aí, calma aí Calma, calma Me encanta com sharpness Beleza Vem, amigo, vem O hacker Ah, gente, olha isso É hacker Eu vou matar esse hacker ainda Isso vai vir Não, não, não Eu vou matar esse hacker ainda Calma, calma, calma Matei o hacker Toma, mais um Calma, calma, calma Calma, calma Outro hacker Não Eu odeio hacks Por isso que o servidor Fiquei meio chato Porque sempre tem hacker Bom, gente, voltei aqui Já estou no servidor dos gringos Que é esse servidor Onde que é muito de desguiar Que é o Hypixel, né, gente Bom, eu tô meio lento Por causa que É Faz um bom tempo Que eu não jogo aqui, tá bom Eu vou falar pra vocês Que Se eu não me engano Vai fazer uns dois meses Que eu não entre aqui Sério Faz um bom tempo mesmo Que eu não jogo aqui E também não grava Porque toda vez Quando eu tô jogando Ou eu tô jogando Hypixel Ou eu tô jogando o Bad Wars Porque o Bad Wars É mais legalzinho, né Olha só Tem um cara aqui Que ele pensa que vai se matar Mas não matou, não Tá, eu quase morri pra ele Mas eleva Olha só Tem regeneração Que a gente vai colocar agora Vamos colocar agora Vem aqui, a gente já tem uma botinha E tem esse daqui Tá, agora vamos lá pro meio Porque o meio vai ser o poder Vai, o meio vai ser o poder Ai, calma Não deu ainda Tá, vamos agora aqui pro meio Já era Consegui vir pro meio Tem um peitoral de projeto Profiles É melhor que o meio de De prata De prata, né Melhor que o meio de ferro É melhor Com certeza é melhor Então, vou fazer o seguinte Vou tentar ganhar no meio Vou tentar ganhar do povo Que tá lindo Só que tem um cara ali Que ele tá meio forte Olha só isso Ele tá boladão mesmo Olha aqui Ele tá com Fire Resist Ele tá com tudo Olha só isso Vou focar esse cara aqui Toma, toma Agora você vai morrer Morreu E tem outro cara aqui Que tá sem pedural e tudo Só que eu vou matar ele antes Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Acerta ele Toma, querida Toma Morreu Tá vendo O Stanzinho aqui é bom de mira O Stan é bom mesmo Olha só o que eu vou fazer Deixa eu ver aqui Agora falta mais quantos players Tem um cara subindo aqui Calma aí Fica no shift Ele tá meio pra cá Calma aí Ele só tá com o peitoral Olha só isso Tá sem item, cara Ele tá sem item Ganhei Eu ganhei Boa partida Eu posso tentar ganhar Com chave de ouro, né E vamos tentar aqui Ganhar nesse mapa aqui É bem difícil de ganhar Eu vou falar pra vocês O Hypixel é chato Porque tem uns gringos Que são viciados Eu já sou ruim No KSKW E os gringos Já são melhores Entendeu Então eu tenho que tomar cuidado aqui Mas eu vou ganhar Porque eu vou mostrar Quem é BR aí Vou mostrar quem é bom mesmo De verdade Deixa eu só Encantar agora Aqui uma espada com chave Mas é esse Boladão de Fortnile E é isso aí Olha só Vou colocar também Minha poção aqui E já tô preparado Se tiver também Alguma coisa de queimação A gente vai lá E joga água, né Bom Vou aqui pro meio Mas já tem cara aqui Olha Ele já foi lá Ele tá fazendo o que aqui Olha só Ele vai tentar fazer o que Não sei, não sei Mas vou cumbar ele Toma A gente não pode dar uma olhada Pra esses gringos Porque esses gringos São muito bons Toma Morreu já Tô aqui ó Com o peitoral Muito boladão Vou agora lá pro meio Que parece que não tem Mais ninguém ali Além de eu Além de menos, né Vamos então aqui pro meio Vamos ver se tem itens Aqui pra gente Mas não Tem uma pessoa aqui Que ela tá comendo Ela tá aqui ó Ela é uma menininha Que tá com pouca vida Cadê ela? Ai, eu perdi Calma aí Ela tá aqui ó Beleza, matei ela Vamos tentar matar também Esse cara que tá aqui Uou, uou Cadê ele? Cadê ele? Não, não, não Calma, calma Beleza, matei ela Joga aqui a água Meu Deus Que frenetio, gente Ó Caramba Protective 20 Olha o tanto de maçã dourada Calma aí Tô com o Protective Calma aí Nossa, essa espada dele Tá bem forte Meu Deus do céu Calma aí, calma Toma Comba Combei Toma Calma aí, come maçã Pega maçãzinha A espada dele tá bem forte Deixa eu ter uma espada Fire aspect aqui Deixa eu ver que tem mais aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Essa espada dele Eu tô curioso pra ver Não, sharpness 1 Por que eu tomei tanto dano assim, gente? Tô tentando entender Por que eu tomei tanto dano Tá, sem problema Agora a gente precisa fazer o que? Achar o último player A gente não tem É A gente não tem Ah, você tá aí, né, queridozinha? Vem cá, vem cá Toma, toma, toma Agora você vai sentir o poderzinho do Stan Toma, toma Eita, Giovana Ele me encaixou um coma aqui Nossa, eu não posso brincar não Mas, galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo, abraço do Stan Valeu, falou e fui